Olá, muito bom dia a todos vocês, uma excelente terça-feira. Bom dia, Ivan. Bom dia, Dani. Bom dia a você. Seja bem-vindo. E o assunto que abre a edição de hoje do Jornal Tarobá é a duplicação da BR-163. A liberação das pistas é um grande avanço para os moradores que há anos aguardam. É, mas com isso vem também uma grande preocupação para comerciantes, que é justamente a falta de retornos no trecho até Santa Lúcia. Confira na reportagem de Fernanda Tuigo e Davi Ferreira. As pistas que, apesar de prontas, estavam sem uso, aos poucos estão sendo liberadas para o fluxo de veículos. No fim do ano passado, uma empresa foi contratada para fazer a sinalização e o chamado agulhamento, que é a conexão da duplicação. A liberação dos novos trechos é um grande avanço, mas ainda há muito a ser feito por aqui. Como a obra de duplicação simplesmente parou, os retornos não foram construídos, o que tem gerado preocupação com grandes transtornos. Para se ter uma ideia, quem mora em Lindo Oeste só vai encontrar a possibilidade de retorno depois de 20 quilômetros de percurso, ou seja, no município vizinho, em Santa Lúcia. Os comerciantes de beira de estrada são os primeiros a sentir os reflexos. Caso da borracharia. Então, vai ficar muito complicado, né? Porque eu dependo da rodovia para trabalhar. Sem o retorno aqui, eu vou ficar só com um lado. Vai ficar bem complicado para mim, né? O dono do bar também prevê dificuldades. Além do próprio negócio, ele pensa nas famílias que moram nas comunidades que margeiam a rodovia. O retorno teria que ter, tem que ter, né? Porque a comunidade do Cerro Azul, do Tangará, da linha 4, da linha do Oeste, de Santa Lúcia, é um retorno que precisa ter feito aqui, né? Porque vai complicar muita gente, vai acabar com a nossa comunidade daqui a redor, né? Então, seria bom que prevê-se fazer esse retorno aqui. Foi um avanço, o agulhamento, porém, ele não contempla os retornos, né? Que estavam previstos no projeto da obra. E também existem retornos que são necessários e não estão no projeto, né? Que são reivindicações da comunidade, das comunidades e do poder público de modo geral. Então, não podemos deixar cair no esquecimento. Temos que continuar lembrando as autoridades, as pessoas que são responsáveis pela execução, pela gestão dessa obra. E temos que estar sempre lembrando das demandas que os municípios precisam. Entre Cascavel e Santa Lúcia, já é possível contar com trechos de duplicação fluindo. Tem obra acontecendo para a liberação de outros segmentos. Máquinas na ativa. Mas tem também lugar onde a obra ficou esquecida pelo caminho. Há trechos onde a duplicação nem começou. Onde o asfalto virou caos. Uma pista de obstáculos e perigo. Caminhoneiros se manifestam como podem. E ao perceber a presença da nossa equipe, O som da buzina é uma forma de fazer ecoar o pedido de socorro.